salve salve galera do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo do canal cartões de crédito e bancos digitais no vídeo de hoje vamos falar sobre o aumento de anuidade dos cartões brb isso mesmo gente clientes do brb são pegos de surpresa com aumento no valor da anuidade dos cartões em uma revisão recente em suas tarifas o banco de brasília o brb decidiu aumentar o valor da anuidade em quase todos os seus cartões de crédito a medida afeta tanto os produtos de parcerias quanto os principais cartões da instituição a mudança estava prevista inicialmente apenas para o brb datos no entanto com atualização da tabela de tarifas ficou confirmado o reajuste também para os demais cartões de modo geral os únicos produtos que escaparam dos aumentos foram os cartões brb conecte e american brb isso ainda estão disponíveis sem cobrança de unidade bem como as variantes do cartão brb flamengo o cartão de variante nacional anuidade era de 66 reais dividido em 12 5 50 subiu para 96 reais dividido em 12 8 reais para o cartão de variante internacional criança era 264 subiu para 288 o goji que era 342 subiu para 390 o cartão plátino que é de 495 subiu para 558 o infinito que antes era 972 reais subiu para 996 reais o de variante black e custava 972 reais sobre o 996 o brb casa cor ducks de 1500 subiu para 1980 reais um aumento de 480 reais gente olha bem alto né o bebê do seu bike de 1500 também subiu para 1980 reais chama atenção fato dos cartões brb casa cor ducks e o bebê do seu roubar tem agora anuidade superior ao bebê do seu principal até 14 de junho de 2024 o valor da tarifa nos três cartões era de 1500 reais com reajuste a anuidade do bebê do que foi para 1680 enquanto as suas duas variantes sofreram um um reajuste impressionante de 32 por cento passando a 1980 reais em resposta muitos consumidores já se mobilizam e aproveita para buscar dicas e como não pagar a anuidade dos cartões brb é importante lembrar que muitas situações é possível negociar esse valor ou até mesmo deixar de pagar a taxa em função dos gastos regulares na fatura para tanto é importante conhecer as características de cada cartão bem como mensurar a utilidade dele e se as vantagens oferecidas compensam seu uso então gente era isso eu queria mostrar para vocês agradeço por ter assistido esse vídeo até o final pesquipe gentileza curtam compartilhe com seus amigos e se possível se inscreva no nosso canal ok então fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e se inscreva no canal 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 no